Aaaaaaah Máximo e ele é na parada Apenas um Bit Baby Beats E tem uma cara que não vale nada É tão gostando esse momento que não tem na cama Ficando chapado de Ice Entrei apenas na festa com ela Ficando chapado de Ice Entrei apenas na festa com ela Esbanjando luxúria Ela vivia me dizendo o quanto me amava Mas me largava a noite Oh Ei, só o segredo de toda mulher Ei, ei, ei Ela gostou do marquinhos A noite é que elas são O segredo de negócio Eu quero ver seu futebol Eu quero ver seu futebol Bebê de contra as novas Quando não fosse nada Esse cano é claro Seja pra mim Não sei uma amor Ela disse que ia no rolê Mas vivia Apenas a me abandonar Oh 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 Me deixava A noite passou Mas fiquei apenas Demorei pra aprender Mas hoje estou apenas Esbúrcido E completamente esperto Oh 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 Oh